E essa notícia é para quem perdeu o recadastramento biométrico. O Fórum Eleitoral de Foz abriu um novo prazo para a regularização do título de eleitor, dessa vez sem multa. O eleitor de Foz vai ter uma segunda chance para fazer o recadastramento biométrico. Essas pessoas podem comparecer ao Fórum Eleitoral até o dia 4 de maio e regularizar a sua situação. Então a gente tem esse prazo até o dia 4 de maio que as pessoas podem regularizar. Esses títulos consideram-se cancelados desde já. Não vão poder votar, a não ser que compareçam até o dia 4 de maio para fazer a regularização. Depois desse período, fecha o cadastro eleitoral e a pessoa não vai poder votar nas próximas eleições. Então é importante que compareçam desde já. É possível agendar, não existe imposição de multa porque não fez a biometria até agora. Rafael preferiu deixar para fazer o seu recadastramento biométrico agora no período de regularização. Para não deixar para a última hora de novo, da outra vez deixei para a última hora, agora decidi vir mais cedo. Já a dona Jurema não quis enfrentar a fila para fazer a sua transferência. A senhora decidiu transferir agora ou deixou para... como que foi? Eu não sabia até que tinha prorrogação, daí deixei para a última hora porque eu não ia para uma fila grandona com a criança. Para fazer a regularização, o eleitor deve vir até o fórum eleitoral com documento com foto e o comprovante de residência. Somente a pessoa realmente vai poder realizar o seu voto. Além disso, um dia utilizado para um cadastro nacional de identificação, agora teremos a certeza que a pessoa que deu aquele voto é realmente com mais segurança. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei que intensifica as ações da Patrulha Maria da Penha. Esse projeto teve a iniciativa na capital do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, onde tiveram a diminuição dos casos de violência contra a mulher. O município de Foz do Iguaçu, observando que lá o projeto de lei teve uma efetividade, trouxe para cá essa mesma iniciativa, onde coloca prioritariamente o atendimento dos casos à violência contra a mulher e aumenta o seu efetivo policial para atender os mesmos. Todo e qualquer projeto que respalde os direitos das mulheres. Nós estamos vivendo, apesar de termos várias conquistas, ainda a mulher sofre violência. Não só a violência física, mas também a violência moral, o assédio e violência psicológica. Então, esse projeto vem a somar sim com os direitos e respaldando mais uma vez as garantias dos direitos das mulheres. Temos que lembrar que é um papel de todos, de toda a sociedade e agora o Estado também tem feito a sua parte. E nós estamos aí querendo que essa campanha de conscientização no combate à violência à mulher se expande e que também seja divulgado isso nas escolas também. Uma audiência pública vai discutir a implantação de mais um atrativo turístico na Avenida das Cataratas. A proposta é criar um museu automobilístico com a exposição de carros antigos. A audiência que vai tratar esse assunto vai ser no dia 25 às 10 horas da manhã na sala do Contura. E aqui na fronteira o tempo vai continuar aberto e as temperaturas passando dos 30 graus. Veja a previsão. A quarta-feira começa com sol entre muitas nuvens durante o dia, sem possibilidade de chuva, mínima de 22 e máxima de 32 graus. O dia é ensolarado nesta quinta-feira, com sol entre poucas nuvens, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Na sexta o volume de nuvens continua baixo, deixando o céu aberto e sem possibilidade de chuva, mínima de 21 e máxima de 34 graus. E veja no próximo bloco a trajetória da tocha olímpica que vem a Foz em junho. E por que os iguaçuenses estão ficando com o nome sujo na praça? O DC Notícias volta já. E veja no próximo bloco.